Olá, senhoras e senhores. Hoje eu quero falar de tretas. Uau, que novidade, Leozinho Jogos. Só que a partir de hoje esse canal vai mudar, senhoras e senhores. Não mais falarei de briguinhas do momento, e sim no que me der na telha. Pois eu acredito que desde que o vídeo esteja bem feito, vocês vão querer ver. Assim eu espero. Em resumo, provavelmente no próximo vídeo eu vou estar falando da vida pacata dos NPCs de Red Dead Redemption. Que por sinal, que jogo, né? Puta merda. Vocês repararam que ultimamente eu tenho lançado bastante shorts, né? E continue assistindo porque são eles que estão sustentando o canal para que eu possa fazer esses vídeos mais trabalhados. Então, por favor, continue assistindo para que eu não seja obrigado a fazer 300 vídeos e 300 lives sobre a treta do Haluka. Eu vou dar uma leve pincelada nas tretas atuais porque o nosso foco será no passado. Eu juro pra vocês até agora que eu não entendi a treta do Luiz Guimê contra o Abelha. Sério, pra mim isso não passou de um delírio coletivo. Não é possível. O que que foi isso aqui? O cara fez um escarcel. Vídeos. Exposed. Mais exposed. Lives. E segundo ele, tudo isso porque ele queria um simples vídeo do Abelha falando Eu não gravo mais com o Guimê. E se essa solicitação tivesse sido atendida, nada disso aqui teria acontecido. Tá bom. Uhum. Valeu. Fora que ele disse que foi cuspido. Levou bica no saco. Oh, meu Deus. Tadinho dele. Deste belo indefeso, cara. Olha só que bonito. Ele só não contou a parte que ele tem uma brincadeira tosca de ficar pegando no saco dos outros, né? Precisa contar tudo também, né? Só a parte que me convém. Você tava alterado. Tava todo mundo alterado na casa. Você acertou na minha bilha na parte de baixo do meu saco. Eu senti dor. Você ficou rindo, mas depois eu tenho uma visão. Legal. Eu não te dei um soco no saco. Você ficava com essas brincadeirinhas aí de pegar no saco dos outros. Eu fui fazer isso também. Eu acabei de dar um soco. Sério, você aí. Se você tem essa brincadeira de ficar dando soquinho no saco dos seus amigos, eu espero que você apodreça no quinto dos infernos. É sério. E de fato tem gente assim na minha escola. Os moleque faziam muito isso. Só que na época a gente tinha, sei lá, 16 anos. Daí surgiu uma outra treta dele também, onde apareceu editores falando que ele teria dado um suposto calote nos caras. Que os caras tão até hoje esperando receber o dinheiro pelos vídeos que editou. O famoso edita aí que depois eu te pago. Os caras... Editor do guimê esperando ser... Brincadeira, só piada. Bom, e segundo o relato desse mano, até hoje, nada. É ruim ficar devendo as pessoas e... Tipo, você quer fazer um bagulho da hora, mas não paga as pessoas, tá ligado? É um bagulho difícil. Mas eu desejo tudo a sorte do mundo pra ele, tá ligado? Pra que ele melhore tudo. Espero que tá tudo de bom. Eu não estou com ele, né? Eu gravei esse vídeo pra... Sei lá, mano. Vai ter que acontecer alguma coisa. Alguém ajudar ele, pagar nós. Ou ajudar na condição financeira dele. É a condição que ele tá. Porque ele não tá ajudando ninguém. Bom, enquanto todo esse furdúncio rolando, eu decidi assistir os vídeos do guimê pra ver se é bom mesmo, né? Ver se ele tem futuro, moleque. Você sabe? Ah! Algum cientista consegue me explicar o que foi isso aqui? Deve ter algum estudo que mostra o momento exato onde a gente deve soltar o arzinho, sabe? Piada do dia! Piada do dia! Olá, senhorita. Tudo bem? Oi? Qual é o esporte favorito da Amazônia? Da Amazônia. É? É a queimada. Eu tenho tanta coisa a dizer, mas ao mesmo tempo eu não consigo dizer nada. É uma chuva de sentimentos que pairam sobre o meu peito, que eu não consigo externar. Peço desculpa pra vocês. Não. 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 Eu me recuso. Eu me... Sai. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais você. Por favor, sai da minha timeline e de todas as minhas redes sociais. Por favor, sai da minha vida. Olha, cara, eu vou ser sincero. Eu admiro muito vocês por terem saco de estarem acompanhando isso aqui até hoje. Sério. Um anime cheio de reviravolta forçada. Eu realmente fico curioso pra entender como que a internet olha pra essa treta e fala Hum, mais uma reviravolta. Vamos ver o que que tá acontecendo. Vamos ver quem traiu quem agora. E desde o meu último vídeo falando sobre isso, já saiu umas cinco temporadas novas. E essa treta basicamente virou isso aqui, ó. Até lá, você cala a porra da sua boca. Quê? Espera sair o resultado da polícia. Espera a polícia investigar. Pra depois você falar bosta. Aí você pode falar o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. Se a polícia vem na minha casa, se eu for preso dos caralhos, aí você pode falar o que você quiser. Mas até lá, você cala a sua boca e não me acusam do que você não sabe. Ó, Raluca. Eu vou... Bom, se você não gostar, você me processa aí. Se você acha que eu te acusei de alguma coisa e não fiz só um react, você pega e me processa aí. Eu tô esperando. Acho que comprei mesmo. O lado contra você, eu comprei. Mesmo o cara me chamando de puta. Pra você ver como o lado tá pesado. Pra você ver como é uma armita de incel, né? A impressão que eu tenho é que todo mundo tá querendo se envolver um pouco nessa treta pra poder farmar o máximo que conseguir. Tinha gente descendo o cacete no Raluca no dia anterior e no dia seguinte de rezadia em cal. Não dá pra entender. Tem canal no YouTube que deveria mudar o nome para... Atualizações Diárias da Treta do Raluca. Eu acho que dá pra botar o nome assim. E como que vocês conseguem levar a sério todos esses plot twists que tão acontecendo nessa treta, cara? Eu parei de acompanhar esse anime quando o Ralu e o Jean virou amigo do Raluca. E do Yane, né? Aí depois tretaram de novo. Mano, boa sorte pra você que ainda tá acompanhando isso aqui. Quando sair a última temporada aí, vocês me avisam e me contam como que foi, beleza? David Jones, o mago dos games. A internet se revoltou com o mago por pagar de entendido dos games. Quando, na verdade, não consegue acertar um tiro neste pobre indefeso zumbi. É, não vai. Esse aqui eu tenho que tomar, tá certo? Passei a lambida. Ok. Tá vivo! É, isso aqui é o tutorial pra você usar o spray, né? Eu fico me perguntando se até hoje ele acha que isso aqui é um tutorial ou se a ficha caiu. E que ele ouviu a internet. E caiu a ficha que jogos de tiro não é o seu forte. Aliás, nem jogo de plataforma. Sem falar da sua mítica nostalgia, onde ele sequer consegue lembrar de nada dos jogos que ele jogou na infância ou muito tempo atrás. E ultimamente, o David Jones tem furado até a bolha brasileira, quando ele deixou vazar sua incrível review de Starfield antes do mundo inteiro. Pois é. Virando notícia internacional. E eu tenho zero problemas com o Mago Jones, cara. O meu único problema com ele é ele ter tido a pachorra de um dia ter vendido isso aqui. Sério. É que merda é essa? O que que é isso aqui, cara? Entre essa merda aqui e as velas da Kinechan com cheiro de sebo, eu prefiro a camisa. Porque pelo menos a camisa vai me proteger do frio, né? O Aruan cortando a placa do YouTube foi uma das coisas mais geniais da história do YouTube. Foi a verdadeira jogada de marketing daquele Me amem ou me odeiem, mas falem de mim. Acho que nunca um objeto danificado gerou tanta ira na internet quanto aquilo gerou. Confesso que até hoje me dá uma agonia dele quebrando aquilo, tacando no chão. Tacando foda-se pra um presente do YouTube que tem até uma certa ligação com a sua fanbase, né? Porque foram eles que fizeram ele conseguir aquele presente. E a resposta dele foi muito boa. Fez um monte de piada, ironizou os comentários de YouTubers que fizeram lá no vídeo dele. Tinha até um comentário do PewDiePie e do YouTube Spotlight Fake lá. Cara, aquilo foi... Essa treta foi... Essa treta foi... Quem viveu, viveu essa treta, cara. E tipo assim, cara, o que ele poderia fazer nessa situação, tá ligado? Ele só cortou a placa. E sinceramente seria muito cringe ele soltar um vídeo com carinha triste e no título Precisamos Conversar. Não ajudaria em absolutamente nada e o vídeo ia continuar com um milhão de dislikes pra mais. Tem até uma entrevista dele falando que o CEO do YouTube na época viu o vídeo e ficou putaço e etc. Cara, eu não duvido dessa informação. Isso em 2015 pegou todo mundo de surpresa. Era algo impensável que ninguém tinha feito antes. E eu entendo o cara ter encarado isso como uma afronta. O vídeo viralizou bastante e faz sentido que tenha chegado nas cabeças lá em cima. E depois eu fiquei sabendo através do Lucas e do Daniel Molo, do pessoal do Você Sabia, que essa parada da placa foi lá pra presidente da Google, mano. Caralho! Sério? Que ela começou a me odiar. E aí é uma pessoa bem perigosa pra te odiar, né? Porra! Daí depois banalizaram, começaram a querer farmar em cima, um monte de gente começou a fazer igual e ninguém ligou mais. Em 2016, um youtuber chamado Bob Nunes teve a brilhante ideia de queimar livros de youtubers, cara. Inspirado, obviamente, pelo vídeo do Aruan. E a ideia do vídeo dele deu certo, cara. Teve bastante visualização pra ele que era um canal pequeno na época, com 20 e poucos mil inscritos. E assim como o vídeo do Aruan, o vídeo dele também recebeu muito hate. Seja da fanbase do youtuber, ou até de pessoas que acharam desnecessário tal vídeo. E também tiveram canais de opinião da época que criticaram esse vídeo dele. Pois é, você que acha que aí canais de opinião começaram em 2018, ou com Golarte? Muito pelo contrário. Canais de opinião sempre existiram. A diferença é que surgiu uma nova leva com gameplay de fundo. Olhando hoje, na verdade, o vídeo era bem cringe. Eu entendo porque deu certo, mas eu também concordo com quem disse que era desnecessário. Mas também não era como se o livro da Kéfera fosse acrescentar alguma coisa pra humanidade, ou sequer os adolescentes que iam comprar aquela maravilha. Aliás, livro de youtuber era uma febre na época, né? Vagabundo com 23 anos lançando biografia pra farmar o máximo possível em cima dos adolescentes birrentos que acompanhavam ele. O internet e o filme até brincou com isso, inclusive. O quê? Meu vídeo foi completamente invalidado por ter citado esta obra de arte? Ok, eu entendo. Eu tanco isso. Em 2016, Cellbit resolveu fazer um vídeo criticando a comunidade de youtubers de Minecraft. Deu muita merda, vários youtubers responderam. E cara, reassistindo esse vídeo, eu não lembrava o quão pesado eram os temas abordados nos vídeos. Meu Deus do céu. Esse vídeo é de utilidade... É, foi de utilidade pública, cara. Na boa, isso aqui deveria ter existido há muito tempo. Quem viu, viu o Cellbit sendo canal de opinião por um vídeo. Isso aqui não volta mais, cara. Isso aqui é um patrimônio da internet. Thumbs extremamente apelativas e roteiros beirando um absurdo em vídeos que eram imã completo pra crianças, tá ligado? Eu nem vou botar trechos do vídeo dele aqui porque senão o YouTube vai me pegar de todas as posições possíveis. Mas basicamente o teor era... Se você conseguiu entender o que eu falei aqui através dos bip ou dos cortes, era isso. Realmente um conteúdo pra toda a família. Delícia. Eu em 2016. Nossa, o Cellbit está totalmente certo. Eu em 2021. Nossa, o Cellbit está totalmente certo. Eu continuo o seu legado, guerreiro. Eu em 2023. Nossa, o Cellbit está totalmente certo. Se você estiver vendo esse vídeo em 2024, continue o legado. Comente aqui embaixo. Fato interessante. Robertinho teria em torno de 9 a 10 anos nos dias de hoje. Bom, se esse comentário tem 3 anos, isso significa que Robertinho tem entre 14 e 13 anos atualmente. Como eles crescem rápido, né? Fico me perguntando o que o Robertinho está assistindo hoje em dia. Se na época ele via isso aqui, eu só espero que ele não esteja envolvido na treta do Haluka. Por favor, Robertinho. Você não. Por que todas essas tretas que eu citei aqui tiveram tantas visualizações? A resposta é simples. O ser humano é fofoqueiro pra caralho. E isso é filosofia pura, cara. Antigamente as pessoas iam ver os hereges sendo queimados na fogueira como um passeio no parque. Como um programa em família. Tem inclusive livros sobre isso. Vídeos de tretas despertam emoções nas pessoas. Fazendo com que elas despejem sua raiva nos comentários sobre o que ela acabou de assistir. Não só isso. O Joãozinho347Gamer vai no seu último vídeo comentar sobre o que falaram de você. Porque ele quer ver a sua resposta e quer que a treta seja alimentada pra ele ter mais conteúdo pra ver. Eu achei genial o Abelha ter deixado o Guimê falando sozinho praticamente a treta inteira. Aquilo sim foi jogada de mestre. Ele só se posicionou em live depois que toda a treta já tinha praticamente acabado. E a galera já desmentido tudo que ele tinha falado praticamente. Ele só veio só pra selar. E é com esse vídeo sobre tretas que eu quero me aposentar de ser comentarista oficial de tretas. Beleza? Como eu falei no começo do vídeo, não espere mais eu comentando tretinhas do momento. Eu tava me tornando literalmente um canal genérico, cara. Pois não dava tempo de trabalhar no vídeo. Porque em algumas horas o assunto já era ultrapassado. O assunto já caía em esquecimento porque surgia uma coisa nova e já teria que gravar de novo. Ou seja, não dá pra ter o mínimo de qualidade. É só sair gravando e postando de qualquer jeito pra tu surfar no hype da treta. E ser um dos primeiros a comentar. Então eu simplesmente só cansei. Dito isso, podem me cobrar o vídeo sobre a vida bela e pacata dos NPCs de Red Dead Redemption. E esse foi o vídeo de hoje, seus fudidos? Me segue no Twitter pra saber minha opinião sobre Nescau vs Todd. Ou sei lá, a transfobia em One Piece. Não me perguntem. Eu vi isso. É o Twitter. Tchau.